Fala, galera linda do meu coração! Esse não foi programado. É, verdade. É bonitinho. E quem fez coração comigo? Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim. Deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá. Já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Gente. Tô inaugurando meu cenário agora. Ela tá muito emocionada. Eu comprei uma mesa. Eu fiz um Carol Brasilim. Olha, de verdade, vocês têm que deixar like pra ela, porque ela nem pagou a mesa ainda. Então, por favor. Já chega a fatura, então. Deixa o like nesse vídeo. Tirando que eu comprei de comida pra esse vídeo de aula. Nossa, sim. Eu nem amo vocês, gente. Eu também não comi, porque eu sabia. Ela avisou hoje. Eu tô morrendo de fome. Eu mandei uma mensagem pra eles ontem à noite. Gente, vocês não têm noção do tanto de comida que tem amanhã no vídeo de amanhã. Não comam. Não comam. Aí ninguém almoçou. Ou seja, estamos morrendo de fome. Não, e pausa. São quase seis horas. A pressão tá baixa aqui. Mas, estamos aqui hoje para um desafio muito, 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 muito desafiador. Que é, simplesmente, 100 camadas challenge. Como vai acontecer esse desafio? Aqui no nosso lindo gatinho de sempre, temos... Ó, vocês vão ver aí. Tem muitos números. No caso, 100 números. De um a cem. Pois, poderemos vir a comer cem camadas. Exatamente. Ela não me avisou isso. É isso. Eu tô ansiosa já, porque eu tô morrendo de fome. Seja lá o que for, eu vou comer até... Mas, cem camadas de alimento não perecidas, meu amor? Mas, a gente vai dividir, né? Não, então. Tem trezentas camadas de tudo. Porque a gente pode... Eu posso pegar cem, você pode pegar cem, a Dani pode pegar cem. Peraí, caramba. Não, 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 é cem, noventa e nove, noventa e oito. É. Como assim? A matemática é a básica. Não, mas assim é preocupante, meu amor. Se eu pegar noventa e nove pra cem, é um grãozinho. Mas, pode acontecer de só pegar uma camada também. Porque vai ser na base da sorte. Aqui, ó. Eu tenho uma dúvida. Mexeu. A gente vai pegar o alimento e aí cada um vai pegar um papelzinho e fazer cada... E montar. E montar. Vai ser muito. Eu achava que era só um que fazia e todos comigo. Então, gente, já pode, por favor, mandar um remédio pra mim de azia, caganeira, piriri, porque vai rolar. Vai rolar. É sobre. Então, vamos para o quê? A nossa primeira rodada de cem camadas challenge. Minha mãe me mata. Eu tô com fome. Vamos. Chocada. Isso eu gosto. Eu como. Eu adoro essas batatas. E aí, agora, a gente vai tirar as embalagens. Ó, tá vendo? 94 embalagens? Eu devo ver. Eu ingegerei um pouquinho. Não. Você deve estar milionária, né? Porque isso aqui é caríssimo, amor. Lá em casa, eu chorava, meu pai me dá... É verdade. 94. Eu também. Mas é que a galera tá deixando like. É, galera. A galera tá comentando. Graça, viu, galera. Porque senão... E a galera tá se inscrevendo no... Isso. Perde todos os meus filhotinhos. E o melhor disso tudo, sabe o que que é, gente? Que agora, se a gente não tiver que, por exemplo, um tirar dois, outro três, quatro... Carol Bresolinho vai viver de chips pro resto do ano. É verdade. Vai comer... Quer chegar aqui em casa? Oi, tudo bem? Quer uma batatinha? Então, vá lá. Então, vamos. Arthur, tire o seu... Ai, tira que eu tô ansiosa. 32. 32 camadas. Coitada. Ai, tá. Agora é eu. Ai, eu também. Quero tirar antes, depois a gente monta. Vai. Eu vou de olho fechado. Não pode olhar. Eu fechei o olho. Eu fechei o olho. O quê? Quantas? 100. 100. Não é possível, gente. Eu tô ferrada. Eu tô chocada. Amiga, vai ver. Mesmo eu gordei na minha tese, não consigo ver. 32. Vai, agora é eu. Eu vou tirar. Eu não esperava. Ah. 5. 5. Gente, eu tô com fome. Tá tudo bem pra ela, pra mim. Ela te dá um pouquinho. É. Vai. Arthur, irmão. Pode dar as caixas aí. Já me dá a caixa, porque eu aqui, meu amor. Então, é o seguinte, galera. Eu tenho o quê? Eu já tô comendo quando eu tô atrasando. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, 5 camadinhas só. Tô chateada. Eu não tô feliz, tá? Hum, que gostoso. Gente, perdi a conta aqui já. Muito difícil. 1, 2, 3, 4, 5. que tem ou se contar junto eu vou errar também vou ter que fazer tudo de novo 16 aqui já tem nossa que delícia você vai ter que comer tudo minha filha eu não devia tá comendo né não que errado vou te ajudar amiga tá uma delícia sabor vou ajudar a Dani porque realmente isso tem é muita coisa agora vai subir de novo meu amor que é igual torre de Babel e dois cinquenta mais vinte e dois setenta e dois e aí ó setenta e dois gente como é que eu vou comer isso eu vou passar mal só aquela música vai passar mal é uma é literalmente uma uma e um pouquinho deu aqui tem quanto vai dar mais é preciso mais 10 10 de tudo meu Deus 90 sem vai lá Daniele pode lutar pode lutar minha filha pode mas não precisa fazer tudo não né vou engasgar tudo agora agora eu tô morrendo de fome que a minha gotinha cinco pega um pouco eu não posso não foi incrível gente sério eu vou errar gente dá que no próximo pego maior mentaliza que vai dar certo um saborzinho que tá parece que eu tô comendo um churrascão lá do meu pai vai cair tua camada de tanto que eu tô olhando tá invejosa na torre de Babel gente Arthur já terminou minha boca tá doendo juro na língua eu tô morrendo de fome ainda e a Dani segue na luta eu tô pesada que já me fechou tá cuspindo em tudo na cama que eu cuspi você mas tá bom ruim não tá não sai tá uma delícia vai ver que faltam ainda quatro alimentos é verdade se eu pegar sem quem ouve gente esse vídeo ó tá até escurecendo e a Dani não terminou de comer horas eu vou comer até a casca aqui só precisa parar de me humilhar a gente sério de verdade o meu coração não tô brincando que tá escuro já a gente começou a gravar esse dia esse vídeo de dia e a Dani demorou 40 minutos no fundo do meu coração do fundo do meu coração aqui ó eles estão me julgando mas eu queria ver eles enfiando sem de trem desse na boca com a língua toda cortada desse sal que eu comi aqui acredito só humilhação mas acabou aqui também ó então tá vamos para o segundo alimento eu amo mortadela eu amo mortadela nossa eu comeria um blocão inteiro desse nossa senhora de verdade amiga se me deu um blocão desse eu como tem um pãozinho mas se quiser comer puro como de qualquer jeito então agora eu vou pegar eu espero ter um pouco mais disso depois ela fica reclamando que ela não tem um pouco mais de sorte agora meu 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 sonho que meu namorado tivesse esse sabor 13 já foi um pouco melhor tá tudo bem é 13 eu quero 100 você quer 100 você quer 100 eu quero 100 não comer o suficiente da sorte 14 gente 13 14 chocada só pegar a menor do que o senhor tá muito nervoso vai Dani ela pode olhar eu queria ser um pouco mais 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 de sete sacanão vamos lá eu uma duas três 13 detalhe que tem mais a geladeira tá gente se tivesse caído sem a gente pegava mais mas não é muita coisa eu como de qualquer jeito nossa uma humilhação que eu passei aqui hoje e agora você vai só 7 mas tá bom né Dani você não vai passar mal depois a culpa vai ser minha eu não tive que passar mal com uma outra dela 13 camadas e 14 camadas eu vamos lá né que hambúrguer gostoso a mãe pão aí eu quero um pão você quer um pão gente eu quero também lanchinho da noite né porque eles estão aqui já foi no mercado aqui em são paulo eles colocam isso dentro do pão e é uma delícia é uma delícia que é e eu também posso ensinar uma receita aqui para você de casa que eu ensinei para os meus amigos aqui se você quiser fazer no aqui tudo acho eu contar para vocês uma uma receita muito tópica chama bacon de pobre eu sou pobre o bacon é meu é o seguinte você pega a mortadela bota no microondas deixa ela fritar um pouquinho bacon de pobre essa é a receita vou vou falar vou conversar que tá delícia tá tá bem gostoso eu amei você sanduba nossa cheio de camadas não gente morta dela é melhor do que o hambúrguer é melhor do que presunto ganha pisa dois mil anos depois eu acabei eu foi comer tô remando tá difícil aqui pra mim é a gente tem mais ou menos a mesma quantidade eu larguei o pão depois só que só mostra dela só enfiar na boca eu tô cheio às vezes você ama a mortadela eu não eu amo tanto não mas olha que bonitinho se eu curte até hoje eu ia fazer uma comunidade eu amo mortadela a galera que tá assistindo deve nem saber o que eu curte é verdade mas você sabe o que é mortadela comentem eu te amo eu poderia ter filhos com você e construir uma família linda eu e você tá com ciúme é tu? tá aí resmungando? tá com ciúme dela? na mortadelona? meu amor ela é uma delícia mais gostosa que você gente antes de mais nada gente comi hein não esqueçam que isso é um entretenimento não repitam isso em casa fechou? estamos aqui para entreter vocês aí de casa por isso a gente come depois a gente vai doar os alimentos que sobrarem pra minha casa inclusive metade daquela mortadela é minha a outra metade é sua só eu dou mas enfim tá bom não repitam por favor isso em casa vamos para a terceira rodada nossa e taca carboidrato na garrafa nossa você não gosta dessa bolacha? eu não gosto ela é tudo eu amo bolacha de marmizena eu acho sem graça não tem um recheio qual que é a graça de comer uma bolacha mais sem recheio? realmente depois de comer 12 sanduíches sem Pringles acho que não é muito né? ah mas tudo bem um recheio vai Arthur tomara que o meu venha um sete nossa eu tô docendo pelo um vem um vem um vem um vem um vem um vem um só vem um vem um aí vai vem mil no meu gente 14 mas tô pegando muita coisa pequena ai por favor isso não cadê minha 100 camadas? meu Deus eu quero um e olha não pode olhar robaleira já fechei o olho de novo meu querido ela pegou e mirou 64 ô gente se eu comer eu vou comer 64 biscoitos aqui acabou pra mim que tá meu amor é aqui ó piriri gangorra 64 biscoitos sem recheio ainda pra chorar mesmo deitar na cama de lado é o meu também mas a gente vai conseguir fazer só falta o leitinho pra potear assim ó pôr o que? potear? potear vai botar assim ó no leitinho aqui ó ah que doce tá quase já tem não tá não ainda faltou muito vai quantos precisa? mais 10 é? mais que aí pega aí dá aí dá 60 aí? meu Deus vai cair quanto que tem aí? ai meu Deus vai cair quanto que tem? precisa de mais 10 é mais 10? ai conta aí agora vai Dani agora começa a comer tem mil aqui gente não consigo contar não sei conseguir ir de casa contar mas tem mais de 60 aqui eu acho é isso nem cabe e eu vou ficar aqui de palhaça segurando essa torre eu não vou ter feito comer isso pra visão vou comer dois nossa gente eu comi nossa amiga não precisa cuspir eu comi mote bom aqui é tanto de brinco já comi pouco mortadela que eu vou comer isso aqui meu amor pra o seu peidar vou ter que bater o ventilador vai tá tudo concreto aqui em mim ainda não não vou comer mais não adianta gente a Dani comeu umas 5 né 5 ou 6 umas 100 pra mim já faz 100 mas realmente a gente vai ter que dar um não tem como não tem como é muita bolacha se ela não tivesse comido 100 Pringles até tudo bem até tudo bem até tudo bem você acha que não? acho que não amor nem se eu tivesse comido nada o dia inteiro como é que eu consegui? não tem ser humano é gente realmente não vai dar então vamos desmoronar essa torre não era porque ela é um pobre coitada da torre é isso e eu e o Arthur a gente continua quem estiver querendo comer bolacha só vem aqui na casa da Carol bolacha seca tem que ir pro resto do ano não tem base não quando eu ia nos cultos da igreja que eu ia lá na igreja o pessoal dava isso aqui com o Guaraná aí ajudava a descer na escola dava 4 biscoitos desse e um leite com torre só que aqui na casa da Carol Bresolinha ela quer que a gente o que? que a gente bomba no canal então ela tá esperando alguém tá lá pra você falar que é um copinho d'água porque aqui é o único copo que tem aqui é do gato vocês estão prontos pro último? sim deixei até cortadinho, picadinho um pouquinho pra vocês gente tem um pouquinho mais se vocês quiserem eu não tô feliz não, eu achei ótimo o que você fez porque realmente se não ocuparmos todas as camadas pelo menos tá guardado mas o que eu tô pensando é que se ele tivesse dado isso um pouquinho antes eu botava o biscoito aqui na bolacha e derretia e fazia as camadas dentro da bolacha ia virar um e aí meu amor eu ia ficar feliz eu comecei em bolacha agora nós vamos comer 100kg de chocolate aqui pra você de casa vai Dani vem uma coisa boa vou sair nove é um número bom nove ou seis é nove porque os seis elas fizeram risquinho embaixo sabe por que eu achei esse número bom? por que? eu já tô bem satisfeita vai ser minha sobremesa numa boa entendeu? eu espero que vocês peguem 100 e 150 chocolate de boa qualidade parabéns Carol Bresolim minha torre de babé é pequena hoje eu vou tirar três vinte e dois eu vou ter o que? glicose hoje não, seis ainda bem que o pessoal de casa sabe que não é pra fazer isso em casa porque a sua mãe ia querer bater na tua cara aí você ia falar eu vi no canal da Carol o canal do meu canal é o Bresolim a gente sua mãe ia fazer é bater na cara da Carol Bresolim eu mais queria comer mentira oito ó, já acabei a minha torre, tô ótima sabe como é que eu vou comer? pra poder fazer inveja no pessoal assim ó eu também vou fazer isso eu também sou boa, só não deixa até inveja não, sou ruim Jesus, né? acabou vou dá licença meu amor sou rapidíssima amigo, me ajuda a segurar pra gente cuidar do o 22 olha menina tem que dar gente a minha cara tá doendo eu já acabei de comer meus dentes eu não vou mentir não tá doendo um pouco porque eu acho que eu tenho um dedo que com cara mas tudo bem eu tô juntando minhas últimas que o invejoso desfez a minha tua não você não vai conseguir me apertar com tudo dentro da sua boca ela tá com mesmo que absurdo acabou ela não ela pelo visto vai acabar né ela aí vai ficar entalado bom então é isso galera quem ficou tirar dele com a mão na cara dele sentar a mão na orelha dele a gente ainda vai fazer esse casal acontecer vai quem ficou até o final comenta hashtag sem camadas que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo fechou beijo 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 muito vocês tchau tchau tô passando e mal